Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente, eu vim mostrar pra vocês, gente, o que eu ando fazendo, né? Peço desculpa aí, gente, né, que teve um dia da semana aí que o vídeo falhou, né? Porém, gente, eu tava plantando moringa, né? Terminei a produção lá. Produção não, a plantação de moringa lá na casa do meu pai, né? Eu e a Manuzinha, graças a Deus, terminando. Ai, gente, vocês não tem noção como eu tava sentindo falta da minha agulha e do meu sofazinho, né? E eu, gente, tô aqui, né, gente, na produção de cinco tapetes estrela. Lembrando, gente, que isso aqui já é o quarto, né? Eu, terminando isso aqui, só tenho mais um, né? Aí, gente, eu vou... tem uma encomenda daí, gente, de... de... Ah, meu, pano de copa, guardanapo, né? Já não entendo muito qual a diferença, né? Daquelas de sainha, de bonequinha, né? Tenho duas pra tá fazendo. Tem alguns guardanapos também, normal, gente, que eu não tenho nenhum à pronta entrega. Então, eu preciso tá confeccionando pra depois, gente, eu voltar aqui, né, continuar fazendo as minhas estrelas novamente, tá bom? Então, gente, no momento, gente, eu tô dando preferência aí, sim, tá? Para as encomendas. Então, você que chegou até aqui, não me conhece, meu nome é Vânia, né? Sou crocheteira, dona de casa, né? Mãe também, vó. E vem gente fazendo de tudo um pouco nesse momento, né? Então, gente, peço um pouco de paciência pra vocês e peço também carinhosamente pra vocês, que você que não é inscrito ainda, gente, se inscreva no canal, deixa seu joinha, comente. E pra você que me acompanha todos os dias aqui, né, um grande beijo, a minha gratidão por sempre tá me acompanhando aqui, tá bom? E que esse canal sempre cresça, cresça, cresça mais, que nós podemos, né, aumentar sempre aí a nossa família aqui no YouTube, tá bom? Ah, se você ainda quer participar, gente, tem hashtag o meu tendel, é fácil. É só você encontrar aí meu nome do WhatsApp, que sempre fica na descrição do vídeo, me mandar um vídeo aí do seu cantinho, de você cochetando, de algum barbante que você tem. Pode ser organizado, desorganizado, pode ser pequeno, pode ser grande, né? O seu ateliê, o seu cafofo, o seu puxadinho, né? Eu tenho um carinho aqui, gente carinhosa aqui com o meu ateliê, com o tendel, né? Mas cada um tem um jeito de falar, né? Se você quer mostrar aí o tendel, o seu cafofo, o seu cantinho, né, de você fazer crochê, você pode tá me enviando, você ter no canal ou não, eu vou tá demonstrando aqui, né, no meus vídeos, tá bom? Então, só me chamar, gente, eu lá no WhatsApp, tá bom? Então, gente, tô quase aqui, gente, o tapete, esse tapete aqui, gente, ele é bem chamativo, uma cor aqui muito bonita e com certeza ele vai ficar lindo, 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 né? Eu já tô fechando ele, gente, como vocês sabem aí, o tapete estrela, a gente começa ele aqui do meio, né? Faz os quadrados, a gente faz o bico e depois a gente vem fechando o meio, gente, olha. Então, já estou fechando esse meio, acredito eu, gente, que eu vou conseguir terminar ele ainda hoje. Aí, até o final do dia, até o final da noite, eu venho mostrando ele aí, que eu já terminei pra começar o quinto e último tapete, né? Lá, gente, ó, no meu tendel aqui, gente, ó, tá a caixa da felicidade, que eu abri aí pra vocês ontem, né? Que é uma das caixas que chegou, tá? Que eu já tinha comprado já há algum tempo, chegou agora, tá? Ainda bem que eu tava aqui pra receber, né, gente? Eu adoro, gente, compra de barbante. Gente, como que eu gosto de comprar, como que eu gosto de usar e como que eu gosto também de ver os vídeos aí, né? Das comprinhas aí, né? De cada... Porque é um sonho realizado, é uma conquista, né? De cada pessoa, né? Então, é sempre assim, gente, né? Eu venho acertando todas as minhas continhas, né? E o que sobra, gente, né? Da casa, o que sobra aí das contas principais, eu sempre venho investindo em barbante, né? Pra você que quer ter um estoque, gente, o conselho é esse, né? Trabalhe, venda, reserva um dinheirinho daqui dali pra você comprar um, dois cones, não importa, gente, com quantos cones você vai começar. Se você vai começar com 10, se você vai começar com 1, o importante é você começar, né? Ah, Vânia, mas eu fiz o tapete, não vendi o tapete. Gente, tenha paciência, continua fazendo, entendeu? Uma hora Deus vai abençoar, manda anjo na sua vida e você vai vender esse tapete pra poder tá comprando aí, pagando a continha e tá podendo comprar aí um mais barbante. E assim a gente vai, a gente vai indo e Deus vai nos abençoando e assim a gente vai conseguindo, tá bom? Se tá dando certo pra mim, gente, com certeza vai dar certo pra vocês também, tá bom? Então, gente, vou continuar crochetando aqui e depois eu volto com vocês pra mostrar o que que eu tô aprontando aqui no tendel, tá bom? Oi, gente, olha quem tá aqui, a lindeza da vovó. Fala oi. Oi, meninas. Você é neném da vovó? Ai, que lindo. Pera aí que a vovó já dá. Fala tudo bem, meninas? Fala o teu dodói junto com a minha avó. Oi, não é? Pera aí, então fala o teu dodói. Não, vota agora não. Agora a vovó tá gravando, tá bom? Então fala tchau, tendel. Tchau. Fala tendel. Tchau. Ah, o que é que a vovó fala que você fala tendel pra vovó? Tchau, tendel. Isso. Fala beijo. Fica com Deus, ó. Beijo, Deus. Tadinha, gente. Tá gripada, tá rouca, tá com febre. E aqui, ela tá ali, gente. Eu tô aqui crochetando, ó. Ó o pezinho dela, ó. Ó o pezinho dela. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Aí, gente. Ela ficou crochetando e ela aqui com o pezinho. Já tá tudo sujo, ó. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Dá oito, oito, oito. Isso, gente. Logo, logo, ela vai tá bem. Pois, gente, mostrar pra vocês, gente. Já consegui fechar aqui, ó. Tive um pequeno erro. Tive que desmanchar, fazer novamente. Aí, gente, acabei terminando, tá? Falta ainda, gente, muitos arremates, ó. Tá? Vou deixar tudo pra me arrematar de uma feição, ó. Vânia, mas é loucura. Mas, vou fazer assim, tá bom? Já escolhi, gente, a próxima florzinha aqui, ó. É uma flor catavento também. Porém, essa eu vou começar amarela, tá? E vou fazer agora uma estrela vermelha. Tá bom? Então, gente, vou começar a confeccionar, tá? Já escolhi aqui, gente, um verdinho, tá? Um verde com marrom, tá? Então, é esse que eu vou começar a fazer agora, gente. Espero que vocês estejam gostando das estrelas aí, gente. Voltei pra mostrar essas lindezas aqui pra vocês. Já estou, gente, na última estrela, tá? Essas aqui, gente, é uma estrela que vai ser no tom de laranja, né? Vermelho e bordô, tá? Gente, como sempre falo, né? Eu deixo pra arrematar por último, tá? Então, vocês sempre vão ver assim, ó. Então, a florzinha já tá feita, o verdinho. E aqui, agora, gente, eu vou começar, né? A fazer os quadradinhos das cores, revezando as cores. Daí, depois, eu venho mostrando pra vocês aí como que tá ficando a última e quinta estrela. Tá bom? Oi! Voltei pra mostrar pra vocês, ó. Acabei de emendar aqui, ó. Né? E agora, gente, eu vou passar o biquinho por fora, pra depois eu começar a fechar. Na verdade, gente, já tô com essa encomenda aqui, já era pra tá pronta ontem, né? Porém, gente, ontem teve o imprevisto. E eu não consegui terminar, né? E vou terminar ela hoje ainda, gente. Aí, só que no final, vocês vão ver aí as cinco estrelas junto, tá bom? Ali, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês umas quatro estrelas na minha bolsinha. Aqui tá meu porta barbante. O outro caiu aqui, gente, porque eu passei pano na casa. Eu fui tirando tudo, colocando pra cima pra me poder limpar, tá? Mas já vou voltar já no chão. E agora, vou pegar aqui, gente, pegar firme aqui, tá? Pra mim dar continuidade e terminar, tá bom? Desde já, gente, peço o joinha de vocês, seu like, seu comentário. Assiste aí, gente, o canal. O canal, ó. Assiste aí, gente, o comercial do canal aí, que eu sei que é um comercial chato. Mas é um jeito que você está me ajudando, tá bom? E assim a gente vamos indo. Gente, vou encerrar aqui o vídeo pra não ficar muito longo pra vocês. E amanhã, gente, eu volto mostrando todas as estrelas pra vocês aí junto, falando cada uma de uma. Tá bom? Então, gente, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até. Tchau, 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 tchau.